E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Estou correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos? Espero que sim! Estou na pizzaria aí! Deixa eu tirar a toquinha, né? É o seguinte, meu nome é Augusto Rocha, eu empreendo na pizzaria, empreendo na rua, vendendo bala nos semáforos. Eu fiz o compromisso aí de 30 dias direto, certo? 30 dias direto, mas a missão é mostrar quanto que vai dar esses 30 dias, entenderam? Mas como o tempo está imprevisível, não está dando para ir em seguida. Entenderam, gente? Então eu vou marcar o dia, só o dia que eu for para a rua, para a pista ir, aí vai contar, beleza? Agora deu até uma instabilidade no tempo aí, ó. Abriu até um solzinho, mas estava chovendo. Hoje é... Hoje é sábado, gente. Então, hoje estava chovendo, está frio, graças a Deus. Mas está imprevisível. Então, para não ficar chato assim, eu vou ir, aí vai contar só o dia que eu for, beleza? Aí a minha meta é mostrar para vocês 30 dias o valor que vai dar, certo? Essa é a minha missão. Então, se inscreva no canal aí, ó. Compartilha para geral aí. Espero que tenha ajudando muita gente. Tudo bem com vocês? E abraço total para todos aí. Bem que eu queria ir os 30 dias, todos os dias. Passava e acabava rapidinho, né? Mas não dá, né? Por causa do tempo. O tempo está imprevisível. Então, meu compromisso com vocês é os 30 dias. Mostrar para vocês o resultado final. E eu vou mostrar. Mas no dia que eu for. Tudo bem? Espero que tenham entendido aí. Se encontre empreendendo. Sucesso para todo mundo.